Música Café com a Presidenta Bom dia Presidenta Bom dia Luciano, bom dia aos nossos ouvintes Presidenta, hoje vamos falar de saúde Como está a distribuição gratuita de remédios para o tratamento de hipertensão e diabetes Esse foi o tema do nosso primeiro Café com a Presidenta, lembra? Lembro sim Luciano, eu lancei o programa Saúde Não Tem Preço em fevereiro Nesses sete meses, 5 milhões e 400 mil pessoas receberam de graça remédios para tratamento de hipertensão e de diabetes Veja o que aconteceu, em janeiro 850 mil pessoas compraram remédios para diabetes E para pressão alta nas farmácias do governo e na rede, aqui tem farmácia popular Naquela época Luciano, o governo dava um bom desconto e o paciente pagava uma parte do preço do remédio Em fevereiro, nós começamos a distribuir os remédios de graça E a partir daí, um número muito maior de pessoas passou a ter acesso a esses medicamentos Agora em agosto, 2 milhões e 680 mil pessoas receberam de graça remédios para hipertensão e diabetes São pessoas que não precisam mais gastar o seu dinheiro para tratar destas duas doenças Isso significa, Luciano, que estamos alcançando o nosso objetivo Levar saúde a todos os brasileiros E o número de farmácias credenciadas também aumentou, não é, Presidenta? Aumentou sim, Luciano Nós já chegamos a 20 mil farmácias credenciadas em 3 mil municípios brasileiros No início do ano, eram 15 mil farmácias credenciadas Uma coisa importante, o custo dos remédios pesa mais no bolso das famílias mais pobres Por isso, eu solicitei ao Ministério da Saúde que ampliasse o número de farmácias nas cidades mais pobres E nós estamos chegando lá A rede, a que tem farmácia popular, já está em 70% destes municípios É, agora ninguém precisa gastar seu dinheiro para tratar de hipertensão e de diabetes Que são doenças que não apresentam sintomas, mas são perigosas, não é, Presidenta? É isso mesmo, Luciano Veja você, hoje o Brasil tem 40 milhões de pessoas com diabetes ou hipertensão O programa Saúde Não Tem Preço está assegurando o tratamento de todas essas pessoas Todos agora podem fazer o tratamento direito, sem interrupção Sem se preocupar com o dinheiro para comprar o remédio O governo garante o remédio de graça Ainda na questão da saúde, Presidenta, parece que o número de médicos que vem se formando Para trabalhar no sistema público de saúde no Brasil está abaixo das necessidades de atendimento Como resolver isso? Olha, Luciano, o meu governo vai enfrentar este grave problema da saúde pública no Brasil A falta de médicos e sua má distribuição pelo território nacional Então, uma das coisas que estamos fazendo é incentivar os médicos recém-formados A prestar serviços em postos e centros de saúde públicos A partir de agora, o recém-formado que trabalhar em unidades do Sistema Único de Saúde, do SUS Vai ter sua dívida do financiamento estudantil reduzida Estes jovens vão prestar serviços em 2 mil municípios Onde a carência de médicos é maior Quem aceitar o desafio pode ter um bom desconto no financiamento Ou mesmo acabar fazendo todo o curso de graça Hoje, já temos 5 mil destes 24 mil alunos de medicina Que acessaram o FIES, formados ou se formando E em condições de ir trabalhar na rede pública Isso também vai ajudar na formação dos médicos, né, Presidenta? Ah, vai sim, Luciano Os jovens médicos precisam conhecer as reais necessidades da nossa população A qualidade do atendimento é muito importante Por isso, eu pedi aos ministros da Educação e da Saúde Que elaborem um plano de qualidade da educação médica Vamos abrir vagas para formar mais 4.500 médicos por ano E vamos continuar levando os cursos de medicina para as cidades do interior Semana passada eu estive em Garanhuns Para a aula inaugural do curso de medicina do campus da Universidade de Pernambuco Foi uma grande alegria encontrar ali jovens alunos Que não vão precisar se deslocar para a capital Ou até para outro estado em busca de formação Eles vão estudar ali mesmo E logo, logo vão poder contribuir para melhorar as condições da saúde Daquela comunidade, daquela região Então, qualidade é a palavra-chave na saúde Isso aí, Luciano Um dos maiores objetivos do meu governo É fazer com que a qualidade de atendimento do Sistema Único de Saúde Seja igual com aquela praticada, por exemplo, nos grandes hospitais privados do nosso país Vamos garantir atendimento humano e de qualidade E isso é um compromisso a ser buscado todos os dias Presidenta, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo Obrigado e até semana que vem Obrigado, Luciano E uma boa semana a todos vocês que nos acompanharam até agora Café com a Presidenta